Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da OSX Brasil em recuperação judicial referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver a performance da empresa começando aqui pela DRE resumida 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar então. De 2022 para 2023, a receita subiu 42% de 31.857 para 45.246, um aumento de 13.389, aqui também no resultado bruto. Despesas vendas gerais administrativas subiram de menos 55.000 para menos 68.715, um aumento de 24,7%. Outras despesas ou receitas operacionais, aqui no caso o saldo positivo de receitas, passou de 581.494 para despesas de menos 325.340, variação de menos 906.835, equivalência patrimonial de menos 354.000 para 189.000, variação de 543.000. Com isso, o resultado operacional aqui, 2022, um lucro de 557.911, virou um prejuízo de menos 348.620, variação de menos 906.532. 2022. O resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram aqui 40,2% de menos 684.353 para menos 959.449, um aumento de menos 275.000. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 126.441 para menos 1.308.000, variação de menos 1.181.000. Imposto de renda, contribuição social aqui, débitos 2022, menos 161.979 para créditos 2023, 117.000, variação de 278.982, fechou aqui 2022 com um prejuízo de menos 288.420 para menos 1.191.000. 2023, variação de menos 902.646, ou aumento aí no prejuízo, né, de 313%. E aqui 2022, atribuído aos sócios de menos 287.712 para menos 1.188.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$4,27, com base na cotação R$4,20, uma queda de R$0,07, ou menos 1.6%. O ano antes, elas valiam R$4,89, com base na cotação R$4,20, uma queda de R$0,69, ou menos 14.1%. Elas começaram em 2023 valendo R$6,60 e fecharam o ano valendo R$4,23, uma queda de R$2,37, ou menos 35.9%. Então elas acumulam queda de 14.1% de um ano para cá, aqui nas ações, ok? A receita subiu 42%, o resultado operacional passou de um lucro para um prejuízo, porém aqui um lucro beneficiado por outras receitas operacionais, ok? O resultado antes dos tributos sobre o lucro prejuízo aqui aumentou 934% e o prejuízo aqui do período aumentou 313%, ok? E aqui também atribuído aos sócios, menos 313%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$377,63. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$4,27. E um PL negativo aqui, últimos 12 meses, menos 0,01. PSR está baixo aqui, porém tem que observar o PSR no contexto geral, não é porque está baixo, está bom, tem que ver o contexto todo aí. PVP está negativo, valor patrimonial por ação também bem negativo aqui, hein? Estamos pagando R$4,27 por uma ação que vale menos R$2.158, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido está positivo aqui, porém é uma fórmula, né? Estamos vendo aqui um prejuízo líquido dos últimos 12 meses com um patrimônio líquido negativo. Então aqui, ok, já entendemos, né? Vamos ver aqui, patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação negativa aqui, menos R$566.901. Passou de menos R$6.229.000 para menos R$6.796.000. Capital social realizado aqui está negativo, não teve alteração, 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$13.400. 441, dividendos 0% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$345.256.000. E a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$8.459.000. Alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$6.047.000 com patrimônio líquido de menos R$6.796.000. Vamos lá para o gráfico aqui. No comecinho de 2023, lá no dia 2 de janeiro aqui, R$6.60.000. R$6.000. E caíram aqui, né? Até o mês 5 aí, aqui o mercado, Selic, deram uma animadinha aqui. Estão umas puxadas de vez em quando aí, né? Só que sempre olhando os resultados, né? Aqui recentemente também puxando lá para os R$8.000. Porém, voltou a corrigir aí. Muita atenção aos números, né? Vamos ver aqui mais alguns números então. Falando em números. Vamos ver semestres aqui, ó. Do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de 20.141 para 25.105. Um ganho de 24,6%. E o prejuízo aqui passou de menos 203.156 para menos 985.614. Um aumento de 385% no prejuízo. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 13.103 para 25.105. E o prejuízo de menos 89.488 para menos 985.614. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 18.754 para 20.141. E o prejuízo de menos 198.223 para menos 203.156. Vamos ver aqui 2021 e 2022 então. De 2021 para 2022, a receita passou de 23.805 para 31.857. E o lucro aqui de 122.560, cuidado aqui, né? A gente vê um lucro aí maior do que receita, obviamente não é um lucro operacional, né? Passou aqui para menos 287.712 de prejuízo, ok? E aqui observamos 2022 para 2023, um ganho de receita e um prejuízo aqui bem maior, hein? Então sempre olho aí nos detalhes, olho nos indicadores, olho nos números e o prejuízo aqui, né? Não esquecer, tem um prejuízo aqui acumulado bem elevado, hein? E a situação aqui não tem melhorado. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí